Fala aí pessoal, eu sou o Felipe Aguzinho, e eu, e tá chegando um novo sogro, e tá fazendo um vídeo super épico, chamado de Cassius Games, o melhor sogro de todos, eu amo esse sogro, ó, não esqueci de dar um papo que eu sei, ó, esse irmão aí, é o papo que eu sei, sabia? Ó, 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 você, ó, mãe, o pneu que tá, que tá na frente, é o cavaleiro, depois vai as arqueiras, depois vai o bom modelo, e esse aqui é o cigante, olha o tamanho desse cigante, águas, bote-fogo, tem, você pode ganhar outro tipo de personagem, tipo, a, por menos, a vonkira, a outra, a vonkira pra, na primeira fase, Não tem nada importante Não tem tantas características Ó, você pode ir por eles Pra ficar mais porosos Mais vidas Outro tipo de coisinha Ó, esse aqui é a bruxa Não sei, não sei Os ases esqueletos Bebedagro Cavaleiro Cavaleiro que ele corre A vanquira Esse Como é que eu mais receio De goles Ó Quem sobe esse sogro E você tá muito poroso Mas pessoal Se você tá batendo contra o seu amigo O que você tem que fazer Primeiro Ele tem que atacar Mas você ataca Um de cavadez Se os ases acabaram Vai pro... Aí Ele Sogar É assim Tá sendo Mas é assim Isso sim Esse aqui Segante Cavaleiro Pra proteger Esse Segante Nossa Caraca Quanto Segante Olha Segante Cidade Para trazer Cidade Opa, não vou pensar Ah, vai ter, ó Ah, pessoal Olha, leia aí, ó Me dá uma pausa aí Pra ver o nome Mas é, ela forte Quer ver o quanto dano ela leva? Não tanto Olha o tanto vídeo que ela tem Mas o Baby Dugum Cadê ela? Ele, ele tem Mais Ele leva também mais tempo Mas ele é um especial Especial Então, esse não é um especial Vamos Go, go Você vê Aqui, ó Puff, explodiu Ah, esses Esses esqueletos aqui É pra Na fase 2 Não na fase 1 Não é um especial Isso aí é a torre dele Conseguimos Conseguimos Essas carinhas aqui Aí eu vou fazer Tipo, se você tá chorando Aí aperta com aquele Soler Pra ele saber se você tá chorando Aquele que só Ah, se você tá Ah, se você tá feliz Aperta aquele que tá feliz Que Que a cor Tá voando Daqui a pouco vai ser Um Três Mosqueteiras Hein Olha, mais uma Morreu um aqui Ó Uma Mosqueteira E sobeu dois Opa Você vai ter um especial Cinco Quatro Três Dois Um Puff Que será 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 Esqueletas Eu amo Esqueletas Esqueletas Caraca Mas Os esqueletas São fracos Mas Eles podem ser Uma torre Uma Torre Que verem Tem que esperar Olha o exército Esqueleto Então Nós Tomeu Toma isso Espera Olha o exército Olha só Olha isso São 20 Esses São 20 Quer ver Olha isso Bem Eu porque tinha O exército Está batendo Daquele O exército Esqueleto Que disse Que aí O exército Esqueleto Eu não deram Mas o exército Esqueleto Pode destruir a torre Falando sério Sozinhos Só tiver Colocar Uma Que você pode A frente Desse Para Atacar Que aí Não Mais Porque é Mais gigante Pode destruir Ah é Ó Mas Esqueleto Aqui Eles vão Reto Pode destruir Não É Deis Não Se ela Que é Ele Ou Ela Vai Você Gat E E E E Suíííú Não, 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 não. Agora vamos ver. Fica olhando a luz, é isso, querido. Tá vendo? Ó, deixa eu passar aqui que não ia destruir. Que você foi enganado. Não pode fazer isso sozinho. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei, eu falei sério. Eu falei sério, eu falei sério. Cinco, quatro, três, dois. Sou bom dois. Agora eu usei a esqueletra. Vai, não tem que cair. Explodiu. Cadê? Cadê? ele é rápido e ele é forte espera um pouquinho ele não leva esse dano não aqui ele vai ficar 0, 0 aqui 2 também o 4 ele vai ficar 0 o 2 ele vai ficar 0 e o Zelda vai ficar 0 nada ainda para subir níveis vamos lá 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 Sobote! Vamos lá.